e fala pessoal fala galera que é ricardo souza pessoal é vamos agora para ver como é que tá o andamento né do do nosso nossas estacas de jabuticaba né que eu falei aí eu coloquei aqui dia 16 de junho tá aqui ó a data aqui quem vem acompanhando aí elas são as mesmas estacas né aqui ó tá são cinco estacas eu falei mais básica uma lenhosa as três aqui em forma nenhuma em forma de enganche a outra lá em forma de enganche também que faz o ver embaixo aqui mas essa outra aqui tá bom pessoal são 50 dias tá 50 dias e nada mas também não secou tá não sei como aqui ó não sei o lugar tá do mesmo jeito aqui ó tá não tem outro aí aparentemente não tem nenhum broto saindo tá eu tenho destaca ali que eu pus bem depois eu vou fazer um vídeo ali depois daquela lá não vou fazer agora porque vai ficar grande demais tá e a minha intenção não é misturar o as estacas não é mostrar o resultado aqui tá porque eu vi alguns vídeos aí isso foi a pedidos aqui de um de um de um seguidor do canal ele me perguntou aí se tinha como é enraizar é está de jabuticaba com a realizador de batata doce que a gente tá fazendo ele tá fazendo um sucesso danado esse realizador tá eu falei no vídeo não tinha feito nenhum está aqui ele de jabuticaba devido a dificuldade que eu tenho de encontrar essa estaca aqui tô fazendo aqui tá vou até o final se der algum resultado é que eu vou dizer que eu falei com 40 dias aí o cara conseguiu enraizar um galho de jabuticaba que se nem o embrapa conseguiu enraizar uma o mínimo mínimo possível de tempo que os caras lá nos agrônomos conseguiu enraizar um galho de jabuticaba foi 180 dias está que eu falei no primeiro vídeo tá usando o ib6 mil tá aqui eu tô usando que eu falei a causa da batata doce em todos os os aqui certo então até agora não deu nada quem falou aí quem enraizou aí em 40 dias que eu já falei no primeiro vídeo é mentira e mostra e prova faça que nem eu aqui mostra as estacas e morte depois as raízes que eu vou mostrar só desse não tem mais cinco no local então um outro teste que tô falando diferente disso aqui mas se somente lá nos estacas aí tá não tem fraude aqui não vou mostrar se eu tivesse colocado aqui com folhagem ou até me arrependo não ter colocado é possivelmente ela tinha brotado é alguns frutosinho aí e já tá a matriz que está botando já possivelmente tem que botar algum frutinho aqui mas não quer dizer que em raizados é bom são 50 dias né então até agora nada pessoal não me enraizou tem vídeos aí mostrando aqui o cara bota um pó mágico aí no na estaca que rapidinho bota fruta já nasce o cara sobre a água só bater na árvore se for possível e para tirar a jabuticaba porque isso é tudo frado é mentira até agora não vem ninguém fazer é essas está aqui de coisas aí que espera coloca correto aqui você colocar aqui na no substrato né eu na água que estão fazendo o teste na verdade vou matar o final tá eu só passei aqui para fazer esse vídeo tá tá mostrando porque algumas pessoas estavam cobrando aí de mim e perguntando até quando tinha postado muita pergunta os vídeos aí que não como antes devido o tempo também que ela tá então uma correria da nada aí tô fazendo outras coisas eu tô dividindo um canal com outra pessoa aí as pessoas que estranharam alguns vídeos falando sobre saúde etc eu vou dar continuidade desses vídeos aí porque é uma outra pessoa que tá fazendo tá junto comigo para dividir até porque tá difícil tá é algumas pessoas me mandando comentário aí não tô respondendo mas a medida do possível que eu puder tá respondendo um cara entrou até tanto no zap aí ontem perguntando aí sobre a gente aqui e eu fiquei já vendo por isso que o meu cheque para fazer esse vídeo aqui mas eu não ia fazer agora mas são 50 dias em breve tô fazendo um outro aí eu acho que daqui a tempo mais 30 de vai ter perdido resultado também né se eu for vendo o resultado aí vou vou fazer um vídeo pra vocês tá vendo aí tá só isso aqui só para esclarecer a vocês que nem tudo que tem na internet é verdade né tá não só eu fiz como outras pessoas fizeram aí também tô acompanhando os vídeos das outras pessoas aí que enviaram pra mim lá na página lá na página do face outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa que eu que engraçado né estão seguindo aí então usando a causa da batata e vamos ver o final né só não me engano tem mais ou menos 30 e poucas estaques aí junto com a minha né a gente tá fazendo o teste se realmente enraizar tá cada nada que um em raiz ainda está estrada né muito obrigado até o próximo vídeo e vamos ver o resultado pessoal até o final daí do o resultado dos vídeos da gente pra ver se realmente isso aqui vai enraizar tá se tem procedência fica com Deus e até o próximo vídeo aí